E o que vocês estão? Estamos a mais um episódio com o Showdown. Fazer algumas partidas de Rattle Battlezinha aqui bem... De boa. Sem nenhum tipo de... Responsabilidade. Não é bem responsabilidade a palavra que eu tava esperando, mas... Vai ter que servir, sabe? Sem propósito, só pela diversão e tal. Raramente eu ando me divertindo jogando esses jogos, então... É bom fazer isso hoje, pelo menos. Vamos ver se ele tem um counter pra Earthquake. Eu só vou clicar de novo. E aqui é a geração 3, como vocês devem ter percebido. Então a diversão vai ser garantida. Tá, não garantida, mas provável. Bom, se ele tivesse um counter pra Earthquake, ele já teria usado esse counter. É. Então esse clopes não é bem um counter. Ele até tancou esse primeiro, mas não é bem um counter, então... Serviu. Acho que eu vou pro meu... Boçante Mighty Ana aqui. Ok. Rest logo de cara? Maravilha. Isso é bom, na verdade. Isso é bom. Posso usar Crunch. Dar uma mastigada no cara. Sleep Talk. Whatever. Whatever. Clica Crunch de novo. Nice fucking go. Crunch. É... Mariana. Vai pro Swampord. Se ele não dava nada... Nossa Senhora. Mas ele tancou isso aqui muito bem. Não tem um counter pra esse cara. Melhor usar Toxic nele agora. Porque eu posso real não ter muita chance de derrotar esse cara. Não tem um counter pra ele. Olha isso. Olha o meu time. Meu time inteiro sofre pra esse cara. Intimida ele aqui. Ok. Clica Boal Cup agora. No Dust Collapse. Com mérito de se esperar. Mas eu tenho meu Hidden Power Ghost. Que é físico na geração 3. Pimbas. É, moleque. É isso que eu queria ver. A geração 4 foi revolucionária e tal. Mas... A geração 3 sempre vai ter um espaço. Justamente por causa das mudanças que a geração 4 fez. E... Bom, elas foram boas em geral. Mas... Ótimo dano. Mas... Algumas pessoas sempre vão gostar mais como era antigamente. E mesmo que eles não gostem. Pelo menos sempre vai ser útil. Voltar pra poder checar como era as coisas antigamente. Entender. O que eu quero dizer. Entender. Basicamente é melhor. Bom Protect pra poder me dar mais um pouquinho de HP com Leftovers. Tanks. Tanks. Basicamente é melhor você ser diferente do que você só ser mais um. Tá ligado? Então mesmo que seja diferente por um jeito ruim. Ser diferente ainda é bom. Opa. Caralho, hein. Outro. Outro Protect. Beleza. Esse cara aqui não é perigoso. Ele morre pra um Earthquake só. E eu tenho o meu Arnaldo ainda. Pode isso, Arnaldo. É Armaldo no caso. Mas é parecido demais pra não ser chamado de Arnaldo aqui. Nas terras. Tu-pi-mi-quins. É, tu-pi-mi-quins. Não é que se fala. Que eles falam. Nunca falei isso na minha vida. Nunca usei esse termo antes na minha vida. Mas eu creio que é isso. O cara real tentou o Duplo Protect. O cara tá... Desesperado, hein. Aqui o... Sim, cliente. Acho que eu clico o High Jump Kick aqui, né. É. O I-Not. E eu erro. Bom, esse aqui é o de menos. Apesar de que o meu time continua fraco contra a Earthquake. Pra ser justo. Ok. Meu Beedreel não vai sobreviver a um ataque. É melhor guardar ele pra poder enfrentar esses dois aqui. Ok. O que eu faço primeiro, então, É ir pra esse Viper. Clicar o Hidden Power Grass aqui. Eu acho. Eu acho que essa é a jogada. Masca a metade. Show. Ele morre pra um hit só. Isso era esperado. Então agora eu vou pro Mighty Ana. Intimido ele também. Que é útil. Clico o Crunch aqui. Dou uma mastigada de leve. Mais dano. E ele não me mata aqui. Ótimo. Ótimo. Eu tava esperando ter que ir pro Beedreel pra poder finalizar o serviço. Mas não foi necessário. Ok. 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 Já vou até... Indo aqui pra uma partida nova. Demorou um pouquinho mais de tempo. Mas o resultado foi o mesmo. Posso guardar o Mighty Ana pra derrotar o Duskloops. Mas qualquer coisa derrota o Duskloops a esse ponto. Já tá procurando? Demorando horrores. Ninguém jogando geração 3 de Brando Battle hoje. A essa hora. Como é possível? Como? Como? Eu posso ir pro Anthrox. Posso ir pro Beedreel. Eu posso ficar muita gente. Posso ficar também só. Eu acho que a falta de capacidade de trocar ataques do Armaldo. Uh! E ele tem o Rass aqui. Nossa. Que bosta. Nossa. Que bosta. Vamos ver quanto que um Choice Band Earthquake vai tirar desse Swampers. Nossa. Que bosta. E ele vai ter... Slip Talk também? Como que esse jogo pode durar tanto tempo ainda? Meu Deus. Ele vai ter Slip Talk e Hydro Pump ainda? Oh shit. Oh shit. Beleza. 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 Intimida ele aqui. Eu clico Crunch. Como? Como é que o cara... Ele tem especificamente... Ele sempre tem. Os caras sempre tem especificamente o set que eles precisam ter. Pra me vencer, cara. É tiro na queda. Nunca... Nunca é diferente, moleque. Ah! Eu vou perder com certeza que eu tô intoxicado. Ah! Deixa eu ter aleatoriamente o Rass no meu Swampers e Slip Talk. Beleza. Cadê o Protect e o Hine Power Grass aqui nesse cara? Eu sinto que é isso que ele devia ter, mas... O que que eu sei sobre a geração 3? Olha só. Cadê esse set pro outro cara? Beleza, cara. Beleza, beleza. Beleza. Nesse jogo aqui... Nesse jogo aqui... Isso é um começo ruim. Bom... Se ele me envenenar... Mas acho que ele vai usar de Lip... Pound. Blood Bomb me envenena? Filho da puta sortudo. Ele tem sorte porque ele não me envenenou. Sacanagem. Crunch aqui. Uma mastigadazinha. De Lip Talk, o resto não acontece nada. Clica Crunch de novo. Consigo dropar a defesa especial dele, finalmente. Ele usa Sleep Talk porque ele é uma merda. Então eu acho que a gente vai ganhar mesmo. Garantido, afinal de contas. Por favor, não morra pra um ataque só. Glorioso Calm Mind, cara. Que Calm Mind fantástico. Bom crítico, Myriana. Ok, finalmente, velho. Nossa, minha nossa cenoura. Red Rock. Eu fui. Bom dano. Toxic. Acho que o cara sabe que eu sou Guts. É só isso que eu posso ser. Então o cara tá tipo... Mas nem fudendo que eu vou usar Toxic nesse maluco. Toxic. O cara sabe. O cara do mundo sabe. Beleza. Beleza. Deixa eu ligar o timer também. Ao menos ele perdeu o Switch dele pra Earthquake. Ah, é. Eu... Queria falar sobre um assunto. Assunto. Acho que a geração 9 já... Passou o hype totalmente. Então... Eu irei voltar a fazer conteúdo um pouco mais... Diversificado. No caso, basicamente eu quero dizer que eu vou jogar mais... Gerações antigas. Que nem eu fazia mais no início e tal. Na época que a geração 9 não tinha lançado ainda. E eu me recusava a jogar a geração 8 porque era câncer. Então... É. Basicamente vamos voltar... Ao modo... 2022... Meu Deus. 2022 já faz tanto tempo. Caralho. Eu acabei de começar esse canal e já faz um tempo do caralho que eu tô fazendo esse canal. Daqui a pouco eu vou fazer dois anos. Mas é. Final de 2022 antes da geração 9 começar e eu fazia geração 7. Depois da geração 5. 4. Não tava nem aí. Eu fazia o que eu quisesse. Nós vamos voltar um pouco nesse estilo. E que tal o sweep de Ursaring? Que acabou de acontecer aqui. Eu nem liguei. Já começa assim. Tá ligado? Já começa assim. Ainda bem que eu tenho o counter no meu time. Não tem nada que esse lápis pode fazer contra o meu Tentacruel. Com exceção de congelar o meu Tentacruel. Mas... Não faça isso. Seria muito cringe. Ok. Ele foi pro Miserable, na verdade. Que é fantástico. Eu posso envenenar esse cara. Poderia talvez usar Minlook e coisas do tipo. Yep. Não acredito que o cara foi pro Miserable. Puta, onde é que eu sou? Ele foi pro Miserable temendo que eu irei clicar o Earthquake, tá ligado? Tipo, mano, você tem um lápis, velho. Você tem Ice Bean nesse cara. Eu imagino, pelo menos. Não sei qual é o set meme que o jogo deu pra esse cara. Bom, o Miserable intoxicado não é mais perigoso. At all. Tá totalmente sob controle. Então, vamos voltar pro Flygon aqui. No Thunderbolt de novo. Yariyariyara. Posso clicar Protect aqui. Ou Fire Blast. Clica Protect uma vez. Uh, no Healing Power provavelmente Ice. Olha só. Então, ainda bem que eu fiz isso. Então, eu suponho que... Posso ir pro Rapid Dash aqui. E clicar Sub aqui. Talvez tenha um Switch. Pra que eu possa ficar atrás do meu Sub protegido. Não, ele fica. Ele tá decidido, velho. Ah! Ele tá decidido que ele é um merda, velho. Ah, Fire Blast. Mas eu tenho a chance de errar. Eu vou muito errar essa manhã. Eu tô vendo, ó. Fire Blast aqui, ó. Uh! 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 Parece que hoje é um dia de sorte. Com exceção daquele High Jump Cake mais cedo. Mas... Vamos relevar isso. Que eu terminei vencendo de qualquer maneira. E o Mighty Ana também foi o MVP daquela partida. Agora que eu penso a respeito. Hoje tá sendo o dia, cara. O dia só dos Pokémons fodas ganhando o jogo pra mim. Clica Tóxica nesse maluco. Uh! Norfolk. Shit! Bom. O Larius tem que ser o Counter pra esse cara. Por outro lado, eu prefiro ir pro Flygon aqui. Por outro lado. O Flygon, ele não resiste a chute na cara. Por outro lado, eu posso só usar Sub primeiro. Ah! Gostoso demais. Ah não, cara. Assim é muito bom. Assim não, cara. Não diga que vai ser assim. Não diga que vai ser um Sweep de Rapid Dash com Sub Tóxica. Que aí na Power Rock não tirou nada. Sazmet Tóxica. De 1 a 10 com irritante é isso. O bastante. Pra que eu queira usar Tóxica de novo. Só não tem a Hill Bell, pelo amor de Deus. Uh! Ah, beleza. Tá demorando. É. Tá demorando pra algo assim acontecer. Eu não vou nem julgar o jogo por isso. It's fine. Eu ainda tenho o Santo Counter no meu time. Eu tô começando a acreditar que esse cara não tem Ice Beam. Isso é hilário. Ahn... É que eu sinto que ele vai ir pro Hitman Lee aqui, prevendo o Tóxica de novo. Então clica o Slug Bomber aqui. Acho que vai ser bom contra qualquer pessoa. Inclusive o Togetic. Que sofre um crítico e envenenado também. Então foi ainda melhor. Foi ainda melhor que a encomenda. Eu sei que ele não conta como uma pessoa. Ele é um gráfico. No meu computador. Eu quero dizer que esse crítico não importou também. Se ele fosse envenenado, eu não ia precisar do crítico. Então no fim eu precisava de só uma dessas coisas. E as duas aconteceram. Mas isso significa que uma delas foi inútil. Acho que tem alguém querendo falar alguma coisa. Love Disk. Não, esse cara não pode fazer nada contra mim. Puta que pariu. Bom, ele pode usar Sub. Mas ele ainda não pode fazer nada contra o meu Tentacru. E são fatos. Sweet Kiss. Não é fazer alguma coisa. Não conta. Protel. Ok. Obrigado por me dar HP. De Leftovers com esse Protect, cara. Tem. Se eu precisava mesmo recuperar o HP do meu Tentacru. Que não tem... Recuperação é... Como é que eles falam em inglês? Reliable. Eu não tenho Reliable Recover. Nesse Tentacru. Então eu precisava mesmo desse HP com o... Fantástico, Sub. Vocês viram o dano que Sub fez? Cara. Bravou, moleque. Bravou. Hitman Lee agora. No Blood Bond. Ele leva demais. Eu sou mais rápido que ele. Então eu já vou... Pesquisando mais uma partida aqui. Pra não perder tempo. Porque agora eu sei que... Demora pra achar jogo hoje. Acredite se quiser... 2h45 da manhã não é o melhor momento pra achar pessoas no Pokémon Show, não. Apesar de que pela... O fuso horário... Nos Estados Unidos ainda é um horário ok até. Tipo, ainda bem. Se eu fosse americano e tentasse jogar nesse horário, aí eu estaria fudido com força. Eu iria ter que contar com alguém no Japão jogando. Ah, ok. Esse aqui é o outro jogo. Eu sinto que eu preciso do Tentacru. Mas eu não preciso do Rapidash. Então o que eu faço aqui é ir pro Rapidash. Só pro caso do Umbreon ter alguma coisa que eu não gosto. E ele desistiu. Eu adoro isso. Eu adoro. O movimento. Desistência. Todos os meus oponentes deveriam usar mais. Com mais frequência, eu quero dizer. Filho da puta tem Levitate. Ok, beleza. E 2 Poison. Então eu não posso fazer o lance de Toxic Stall de novo. Ah, e esse cara é bom em defesa física. O que diabos eu faço? E tem o Willow Expo também. O que diabos eu faço contra ele? Vou ter equipe pro meu porco aqui. Sofreu um Toxic. Deixa eu clicar Calm Minds aqui. Não quer um Switch ou Protect. É um dos dois. Melhor se for Protect, obviamente. Mas vamos ver pra quem ele vai fazer o Switch dele. Nem Jask. Ah, eu tô fudido. Ah, eu tô muito fudido. De todos os pokémons que ele podia ter. Oh, só Deus sabe o quão fudido eu tô. E ele até usou Sword Dance. Ele não tava nem aí pro meu cara, clicando Psyc. E tal. Uh, Baton Pass. Ah, isso não é banido em Random Battle? Não parece muito justo, mas é. O que que eu sei? O que que eu sei? O que que eu sei? Eu sei que isso não é muito justo. Começa aí. Bom. Clicker Freak também, meu Deus. God damn it. Tá. Vai pro Knocktal aqui. Clicker Toxic. Provavelmente eu vou ser mais lento que ele. Ele tem Rock Slide também, é claro. Tá. Meu Sharpedo deve ser mais rápido. Então eu clico Hydro Pump aqui. Acerta e mata. Show de bola. Eu não achei que iria matar com um hit só. Mas então isso é melhor ainda. Mas então isso é melhor ainda. Ele vai pro Love... Outro Love Disc. Senhor. Vai pro Gramp Egg. Meu Toxic de novo. Quem poderia imaginar? Clica o Calm Mind. Porque dessa vez com o Ninja S que eu não vou trocar. Eu vou ficar e vou clicar Thunder Punch nele. Ah, ele usa sub. É, fodeu então. Porque agora eu vou... Só vou poder quebrar o sub dele. Mas eu não vou poder acertar ele realmente. E ele tem Protect também, então... É o puro Stalk aqui. Mantenha o Gramp Egg vivo. Mantenha o Gramp Egg vivo. Começando. Naturalmente. Começa a usar Curse aqui. Começa a usar Curse várias e várias vezes. Ficar grandão. Porque eu tenho Racer, por enquanto. E torcer pro cara não perceber. Mas eu acho que ele já percebeu que ele tá clicando Surf. Ele clicou Surf e tirou muito. Esse Hit aqui tirou muito. Ele pode me matar aqui. É, ele me matou. Então... É. Então essa parada super acabou. Foda, cara. O primeiro tirou 26%. Depois 29%. Beleza. Olha o range desse bagulho. E esse Love Disc também. A lenda do Toxic. Com 100% de Accuracy. Bom, eu vou usar Thunderbolt nesse cara. E pelo menos não vão dizer que eu perdi pro Love Disc. Eu perdi pro Donphan, ok? Se tiver alguém dizendo que eu perdi pro Love Disc. Isso é fake news. Eu perdi pro Donphan. Não pro Love Disc. Já fica dito. Olha só. Crítico. E that's it. Bom. É o espírito do Random Battle. Eu não tinha as ferramentas necessárias pra vencer. Então eu não pude vencer. Assim é a vida. Às vezes. Eu não vou reclamar. Porque até agora, hoje. Tá tudo indo muito bem. Então nenhuma reclamação feita. Bom. Isso aqui é um começo melhor. Eu suponho que ele vai trocar, mas... Sei lá. Os caras são loucos, né? É. Clica Calm Minds aqui. Eu não devo morrer pra um hit só de nada que esse Muck faça em mim. Eu não sei que ele se exploda. E se ele se explodir, vai ser tipo... Hey. 5 contra 5 agora. Tá ligado? Eu aceito. Mas eu suponho que ele deveria trocar aqui. Eu suponho que ele deveria ter pelo menos um bom Pokémon contra o meu Mr. Miner. Ele ficou. Usou Sludbomb. E envenenou também. E é bom. Eu imaginei que ele poderia ter ficado... Ui. Ipsaki que nem matou. Eu perdi esse 1v1. Goddamn. Ipsaki que nem matou. Beleza, Mr. Mime. Mr. Mime? Tá mais pra lixo. Tá. De que maneira eu posso tirar proveito da existência desse Muck aqui? Ele tem Fire Blast com certeza. Então eu não posso ir pro Scissor. E usar o Sword Dance ainda, pelo menos. Eu suponho que eu posso ir pro Raikou. Não, não posso não. Esse Farfetch é... Baton Pass. Tá. Então eu não vou tentar tirar proveito de nada. Eu só vou ir pro meu... Choice Band, Delibird. Começar a Choice Bandar. Choice Band e Hustle ao mesmo tempo. Provavelmente foi o momento... Em que o Delibird foi melhor em Pokémon. Tipo, em toda a história. Porque... É quando tinha Choice Band, mas não tinha Choice Packs e Skaff. Então não tinha muitas opções. Ele já começou a geração 3 com o Hustle, com uma habilidade, ao invés de ganhar só depois. Numa época que Hustle era meio que não muito bem distribuído. Cluster? Sério? O que esse Cluster vai fazer aqui com exceção de se explodir? O que esse Cluster pode fazer aqui? Ele pode colocar Spike no chão, eu suponho, mas... Se fizer, não posso fazer nada. Ele pode usar Surf, conseguir um Crítico e matar meu cara. É isso que ele pode fazer. Beleza. Pode mandar ele um Surf e fuder o meu cara imediatamente. Tranquilo, cara. Tranquilo. Se ele não trocar aqui... Eu sei que ele não tem nenhum Ground. Porque... Fui pro Boba Fight, na verdade. Fiquei excepcional. Porque eu tenho o Sub. O maior... O Alba Fight Killer que existe. E eu não sei se ele for pra Ancora no meu Calm Mind. Exatamente. O problema é que Ancora, na geração 3, então... Talvez eu não consiga me desancorar. Porque podem, talvez, ser 8 turnos. Oh my fucking God. Eu esqueci completamente desse detalhe. Ele tem um Blaziken também. Blaziken não mata meu cara, por favor. Desancora agora, cara. Fire Blast? Meu Sub tá vivo ainda. Mas eu não fui desancorado ainda. Oh meu Deus, Raikku. Ah, maravilha. O cara des... Thanks. Thanks. Um beijo pra você, moleque. Um beijo pra você. E vocês pro vídeo de hoje. Eu não sei porque o cara desistiu. Tava com mó cara de que eu ia ficar preso em Ancora. Pra uns 8 turnos mesmo, sem meme. Mas já que o cara decidiu desistir, é. Tudo bem por mim, né? E vocês pro vídeo de hoje. Vídeo jogando geração 3 de Randall Battle. Bem ativo. Bem tranquilo. E mais vídeos como esse vão estar pela frente. Aguarde. Deu like, comente pra me ajudar com o algoritmo. E é isso. Falou! Deu like, comente pra me ajudar com o algoritmo.